E agora a gente fala da Feira do Livro de Porto Alegre. O número de publicações vendidas nesta edição já é maior do que o do ano passado. O segundo edição foi conferir a relação entre o desejo de consumo e o valor das obras. Um longo caminho até chegar ao leitor. Nos primeiros dez dias da Feira do Livro foram vendidos em torno de 200 mil exemplares, 7% a mais em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. Para a organização, este aumento tem a ver com a grande presença de público, a diversidade de títulos e as ofertas. Até chegar nas mãos do leitor, o livro passa por uma série de etapas, que começa no escritor e termina nas livrarias. E todo esse processo está diretamente relacionado ao preço final da obra. É a cadeia produtiva do livro que vai além da criatividade do autor, mas envolve custos de produção e a margem de lucro das partes envolvidas. O preço de capa é cinco vezes o preço de produção. Um livro que custe para o editor produzir 20 reais, por exemplo, ele multiplica por cinco e o preço que o consumidor vai pagar na livraria seria 100. Desses 100 reais que o cliente paga, 20% é o preço de produção, 20% é o lucro do editor, 10% é o lucro do autor, 15% é o lucro do distribuidor e 35% é o lucro do livreiro. Para este livreiro, a cadeia produtiva do livro não encarece a obra. Portanto, o que afasta as pessoas das livrarias não é o preço, e sim a falta de incentivo à leitura. Essa diminuição de leitura, de hábito de leitura nas crianças, é tudo origem na escola. A escola está deficiente e nenhum governo tem coragem de mexer nisso aí. No mercado editorial, o livro de um autor renomado pode ter preço igual ao de um autor desconhecido, O que vai garantir o lucro desse escritor e de toda a cadeia produtiva é o volume de vendas e os relançamentos. Mas para isso, a obra tem que ser boa. Para o escritor gaúcho, Alcice Wischi, com vários títulos publicados e premiados, a qualidade está acima de qualquer tabela. Me perguntaram ainda o ano passado qual é a maneira de conquistar mais leitores, e eu respondi, escrevendo melhores livros. Há o lado de escrever bem para que o leitor não pegue no sono, e há esse da mensagem que tem que ser realmente forte e que colabore para melhorar um pouco a nossa vida em coletividade. A literatura como forma de inclusão social. Apenados e jovens que cumprem medida socioeducativa lançaram algumas obras e participaram de uma sessão de autógrafos durante a feira do livro. A fila é para pedir uma dedicatória para quem, de fato, virou a página e descobriu nas palavras uma forma de libertação. É um desabafo, um alívio comigo mesma. E eu me sinto bem melhor, como se eu estivesse desabafando, como se eu estivesse me expressando na minha emoção e no meu sentimento. Eu nunca pensei que alguma coisa minha ia poder mostrar para outras pessoas. Foi muito gratificante. Marcela e Matiele fazem parte do grupo de 13 jovens que cumpriram ou cumprem medidas socioeducativas na fase e estão estagiando no Tribunal Regional da Quarta Região. Eles tiveram textos e pinturas selecionados para a quinta edição do livro. O projeto Virando a Página nasceu há seis anos. Mais de 170 jovens participaram das oficinas de leitura e produção textual. A iniciativa é uma parceria entre o Tribunal e a Fundação. Hoje nós estamos no quinto ano do lançamento do livro, escrito por meninos e por meninas, que em algum momento prestaram alguma... cumpriram algum tipo de medida dentro da Fundação. E o nosso esforço é que se possa ter uma reinserção social através da educação. Eles precisam de espaços, espaços de cidadania, espaços de trabalho, espaços de desenvolver habilidades, enfim. Então, a gente sempre procura divulgar o nosso trabalho para que isso possa replicar em outros órgãos e entidades. A escrita é recurso que não tem limitação de tempo ou espaço. Alguém em privação de liberdade pode utilizar a literatura para expressar desejos e sentimentos jamais aprisionados. Além dos jovens da fase, homens e mulheres apenados também elaboraram o livro. Vozes de um Tempo reúne textos e desenhos de pessoas que estão em diferentes penitenciárias do Estado. Jorge cumpri pena há dois anos em Rio Grande. Escrevendo a gente esquece do... todo complexo, de todo sistema ficar tudo para trás. Simplesmente é um outro mundo, é uma outra realidade. A gente se entrega naquilo ali e coisas novas e boas surgem a cada instante. A obra é editada em colaboração com o Banco de Livros, que coordena o projeto Passaporte para o Futuro. A equipe recebeu mais de 200 textos. 77 foram selecionados. Apoio House On, a Home Store.